Artesãs que integram a estrutura da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social estão passando por um curso de beneficiamento da fibra da carnaúba. O curso está sendo ministrado pela artesã Iracy Ribeiro. A importância do curso é dar o sustento a cada família da comunidade. Eu, pelo menos, pago minhas contas com as minhas peças. Essa aqui é a sua renda principal hoje? É, a minha renda principal é o artesanato. O curso está sendo ministrado na Casa da Costura, um espaço criado pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social para a capacitação de pessoas assistidas pelos equipamentos sociais da pasta. As artesãs estão percebendo que da carnaúba se pode aproveitar tudo, além de fazerem peças como bolsas, tapete, gesso, redes, dentre outras, que agregam valor e geram renda. Além disso, a matéria-prima é fácil de ser encontrada. E o que for aprendido por aqui vai ser compartilhado nos Centros de Referência da Assistência Social, Centros Comunitários, Centros de Convivência de Idosos e Centros da Juventude. Tem pessoas lá do CCI, do CCJ, Volta Redonda, e essas pessoas vão só repassar o que aprendeu aqui, justamente para dar outras oficinas, e assim cresceu o nosso projeto. Da carnaúba não se perde nada? Não se perde nada. Ela é chamada árvore da vida, porque ela é muito resistente ao fogo, à água e à sequidão. Ela fica linda, sempre verde. Então é por isso que ela é chamada árvore da vida, não se perde nada. E aí E aí